Olá crianças, nós estamos aqui no hospital, no quadro de Papa Peter, onde ele está. Mamãe Rica tem uma máscara aqui por causa de proteção de Papa Peter, para ele não apanhar a infecção. Só não, faz favor não, preciso ficar com medo, só é proteção de Papa Peter. Como vocês veem, Papa Peter está bem, ele está a rir para vocês também e o tratamento está a andar bem. Nós estamos com muitas saudades de vocês e nós só queremos dizer, nós amamos você tudo. Até tias, nós queremos dizer muito obrigada, por causa do amor de vocês, tem a boa maneira de vocês de acordar nossos filhos. Nós queremos dizer obrigada a você também e a nossa família. Papa Peter tem umas poucas palavras de ele e também queremos falar. Boa tarde, de tias e crianças. É para eles. É minha quarto para o mês agora. Eu quero dizer obrigado por as portas que vocês fazem para mim. Eu ando bem, tenho força agora. Eu só quero ver casas de vocês, quero brincar com vocês. Obrigado por vocês, obrigado pela maneira de vocês orarem para mim em dias. Obrigado pelo seu trabalho, vocês fazerem. E o meu coração está feliz, com paz. Porque eu saiba que vocês trabalham juntos, em orar, em se ajustar juntos com vocês. Muito obrigado. Também nós queremos dizer muito obrigada para cada pintura, em cada cartão que vem. Nós recebemos e depois nós vamos demonstrar. Algumas nós meteram na parede para o Papa Peter ver cada dia e outros nós meteram no livro para ele ver cada dia também. Nós estamos com saudades. Nós amamos vocês. Fiquem com Deus, porque Ele é nosso Pai e Ele também é o Pai de cada de vocês. Muito amor para vocês.